Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha News. Se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ative o sininho e continue ajudando esse canal a crescer. Dois policiais rodoviários federais são mortos em viaduto na BR-16. Em Fortaleza, dois policiais rodoviários federais são mortos na manhã desta quarta-feira, 18, na BR-116, em Fortaleza. Foram identificados como Márcio Hélio Almeida de Souza, de 52 anos, e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, de 45 anos, ambos cearenses. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Ceará Simpr, C. Erivaldo Silva, Os agentes eram lotados no Grupo de Motociclismo Regional, GMR, da PRF, e eram especialistas em escoltas de autoridades. Os dois agentes estavam no local atendendo a uma ocorrência de trânsito em virtude de um acidente que deixou o tráfego lento. Segundo informações preliminares, em uma abordagem ao suspeito, que estava andando em meio aos veículos, eles tiveram a arma roubada e foram assassinados. Márcio Hélio estava na Polícia Rodoviária Federal, PRF, desde o ano de 2006. Já Raimundo Bonifácio ingressou na corporação, um ano antes, em 2005. Os dois também já foram agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, AMC. O criminoso foi baleado por um terceiro policial, a Paisana, que trafegava pelo local no momento do ocorrido. O suspeito não resistiu aos ferimentos. A Polícia Federal e a Polícia Civil estão investigando o caso, mas ainda não se pronunciaram oficialmente.